Bora falar ao vivo agora com o repórter Iago Araújo, a informação sobre um assalto que aconteceu no bairro de Seu Arco Verde, zona sul de Teresina. Aconteceu isso aí. Como foi essa ação criminosa, Iago? Boa noite pra você no plantão da notícia. Fala, meu amigo. Olá, Arnaldo. Boa noite pra você que está na Cidade Alerta e também na TV Antena 10. Pois bem, Arnaldo, vamos até o de Seu 1, zona sudeste de Teresina. Lá, uma dupla flagrou, uma dupla correu atrás de um rapaz na moto. O jovem partiu disparado e os dois elementos na moto começaram a perseguição. As câmeras de segurança das ruas flagraram toda esta ação. Em determinado momento, ele chegou até o campo do Almeidão e lá ele tentou pular o alambrado, mas infelizmente não teve êxito e os bandidos conseguiram alcançá-lo. Conseguiram aí subtrair também o que seria o celular do mesmo. Arnaldo, o que chama a atenção é que os bandidos, na hora de ir embora, eles fazem o retorno e aparentemente ele saca de uma arma e atira contra a vítima, mas a arma não dispara. O jovem ainda coloca as mãos na cabeça, até pede, pelo amor de Deus, para que ele devolvesse o seu bem, mas infelizmente ele foi roubado. O que fica aí é que a sua vida foi salva, né Arnaldo? Porque os indivíduos aí ainda tentaram contra a vida do cidadão, que correu por várias quadras, porém não conseguiu escapar desta dupla de assaltantes que realizou este assalto. Segundo as informações, Arnaldo, eles fizeram uma série de roubos em toda a região sudeste na tarde deste domingo. Agora, o oitavo DP e o oitavo batalhão se encontram em levantamentos para tentar identificar e prender esses dois indivíduos que causaram terror nesta tarde de domingo na zona sudeste de Teresina. Volto com você, Arnaldo. Obrigado, Iago. Obrigado, rapaz. A galera não quer mais trabalhar, não. Se monta numa moto, né? Um pilotando a moto e o outro com revólver. Toma outra moto, toma o celular, toma o dia. Você viu o desespero do rapazinho, né? Poxa, é meu celular, é minha moto. Quer dizer, rapaz, vou lhe dizer. Aí quando vem alguém que aparece e larga a bala, né? Às vezes aparece um segurança, um policial, uma paisana, papoca uma bala bem no meio da testa e vão dizer Não, é porque foi exagero. E o que eles estão fazendo? Não é porque o povo do rapaz correndo, feito um louco, ó. Correndo e os outros atrás, rapaz. Aí eu vou te falar, viu? Olha, querendo se subir na cerca. Não, rapaz, esse cara até atirar, viu? Por um milagre não mataram esse menino. Que coisa, rapaz. Isso não é vida, não. O povo pedindo pra não morrer, ó. Ei, satanás, nem pra cair numa moto e quebrar pelo menos na cabeça. Eu desejo, desejo. Ah, um pneu de uma moto dessa estourado, viu? Isso não presta. Esse tipo de gente aí não faz falta na sociedade. Bande vagabundo desse. Aí é que é a hora de acertar, bem no meio da testa.